O objetivo é reduzir peso e custos. O projeto piloto começou a semana passada na escola básica Fialho de Almeida, em Cuba, a Lentejo. As duas únicas turmas do sétimo ano letivo, num total de 44 alunos, deixaram de usar manuais escolares em papel e passaram a estudar por tablets ou ecrãs interativos como estes. Prevê-se desde já o sucesso desta ideia e que ela possa alastrar a muitos outros estabelecimentos de ensino. Vantagens? Já dissemos que a redução do peso e dos custos são dois dos benefícios, mas há mais. Que o diga quem está a usufruir deste projeto. Grande, grande ideia! Ora, então agora deixem-me apresentar aqui os meus fantásticos convidados, gente muito gentil, que veio de propósito aqui explicar o que é que está a passar em Cuba. Ora, tem aqui ao meu lado o Germano Bagão. É assim, não é? Diretor da escola básica de Fialho de Almeida, em Cuba. Um aplauso para ele. Hoje temos a professora Besário. A professora de Matemática, na mesma escola. E agora tenho o Francisco, o André. Está certo, está certo. Vão dizendo que sim com a cabeça. Faz-te conta que hoje também sou a setora. Portanto, André, a Mariana, a Rita e o Rodrigo. É, tu e a cabeça de escova. Tu tens aí uma cabecinha de escova. Que vêm todos acompanhados pelos respectivos progenitores. Portanto, um aplauso para esta gente toda. Devíamos ter aqui também o Jorge Mata, não é? Mas o Jorge Mata, entretanto, não foi autorizado a vir, não é? Que é um dos grandes... é da direcção-geral, foi um dos homens dos estabelecimentos escolares que eu fiz muita questão de estar cá, mas não foi possível. Bom, ora então, conto-me lá, senhor diretor, esta ideia fantástica. Como é que isto foi possível de concretizar? Portanto, este ano, estes meninos não vão ter manuais escolares normais. Não vão ter manuais escolares em papel, mas sim em formato digital. Em formato digital, está tudo aqui dentro. Está tudo no tablet, mas depois se calhar já chegávamos aí. Sim, mas diga lá, diga lá como é que isto aparece. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Isto aparece, portanto, de... é um projeto que andava a ser construído pelos técnicos da Direção de Serviço da região Alentejo, nomeadamente, portanto, o professor Mata e o professor Duarte. Eles andaram, portanto, tiveram de fazer muitas pesquisas... Oh, vale a pena, eu não imagino a trabalhar. ...para tentarem meter o projeto de pé. Portanto, este projeto, segundo as informações que têm, eles começaram a trabalhar nisto há cerca de dois anos. Mas antes, e só agora foi possível concluir, não é? E só agora foi possível concluir, não é? E porquê que é na vossa escola? Conte-me lá. A sua escola é especial? Venda lá a sua escola! Não, eu acho que não é especial, portanto, essa pergunta, portanto, deveria de ser endereçada exatamente à Direção de Serviço da região. Não, tem cá a direção, tem o assim, diga-me. No entanto, parece-me que nós fomos convidados porque nós temos um grande conhecimento, portanto, das pessoas que estão na Direção de Serviço da região Alentejo eles também nos conhecem e a nós, nós, portanto, temos desenvolvidos em vários projetos e às vezes projetos inovadores e megalómanos. Então, tivemos aí um projeto, foi das escolas básicas integradas. Porquê que é esta idade? Não sei se deve ser o professor, o diretor ou a professora Rosário a explicar-me, mas isto não é para gente mais miúda. Estes são todos do sétimo ano, não é? São todos do sétimo ano de escolaridade. Porquê não podem ser mais miúditos? Porque, tanto em conversa com o professor Mata e com o professor Duarte, nós tínhamos escolhemos uma turma e entendemos que, se calhar, o ideal deveríamos escolher uma turma de início de ciclo e eu a próprio sugeri ser o sétimo ano de escolaridade. E aqui estão eles, está aqui, então, tudo muito direitinho, muito direitinho. Ó, professor Rosário, o que é que acha isto? Portanto, a senhora leciona. Isto é mais fácil assim, portanto, a senhora leciona matemática. É mais fácil assim trabalhar? Como é que uma professora, agora que não tem os cadernos, os manuais, os livros, como é que é isto? Para si, parece-lhe bem? Parece-me, para já, eu normalmente já utilizava a escola virtual para dar aulas. Raramente levava livros para as aulas. Eu normalmente projeto as coisas para eles, eles fazem, têm tudo, certo? Foram fazer as coisas interativas com eles, porque isso é que é mais apelativo, obviamente. Eles gostam de mexer, gostam da tecnologia. Isto é gente que já nasceu a mexer nestas coisas, não é? São os nativos digitais. Estão-se todos a rirem, estão descontentes. Finalmente, há uma cabeça de adulto que percebe que vocês gostam de levar ao dedo, não é? Pois, estão a ver. Mas acha que pedagogicamente é mais eficaz, ou isto pode meter um bocadinho, que estes pais estão com a hora muito feliz, todos com a hora muito confiantes. Ninguém disse que não, não, acho muito mal. Então agora as crianças não têm manuais. Ninguém disse isto? Não. Até este momento ninguém? Não, porque nós também tivemos o cuidado, assim que soubemos que o projeto ia arrancar este ano, aquilo até calhou numa altura em que nós estávamos a publicar os manuais escolhidos para os novos anos de escolaridade, imediatamente o sétimo ano, e tive logo a preocupação, assim que soubemos que íamos entrar no projeto e que estava tudo confirmado, de chamar os pais, fazer uma reunião geral com os pais no final do ano letivo, para os informar que íamos avançar com este projeto, que não era necessário eles comprarem os manuais e foi-lhes explicado a eles, tanto faz-se pela nossa parte, como pela direcção do serviço da região Lentejo, o que é que se pretendia com o projeto. Até esta gente este ano não compra livros. Não compra livros. Não, então vocês acharam que boa ideia, claro. E entretanto, quem é que dá os manuais digitais? São os pais que pagam? Este ano, nesta primeira experiência, é o Ministério da Educação que providencia os manuais digitais. Quem é que paga isto? Quem é que paga isto tudo no fundo? O que está previsto no projeto, portanto, um dos parceiros do projeto é a Fujitsu. A Fujitsu, sim. E, portanto, a direcção de serviço da região Lentejo negociou com eles a aquisição, tanto dos tablets. Também tem um, para ver. Uma cor de rosa, que eu sou pirosa. E, logo, portanto, a primeira condição foi exatamente que os pais dos alunos que iriam entrar neste projeto não pagariam os tablets. O único custo que eles, eventualmente, poderão vir a ter é ter de se fazer um seguro que, até o momento, não sabemos nem quanto é que poderá, eventualmente, ficar o seguro do tablet. Que é porque esta gente tem que tomar conta disto, não é? Ora, não é mais. Para os responsabilizar. Depois, portanto, no sétimo, no oitavo e no nono ano, ou seja, durante o percurso do terceiro ciclo, não irão também comprar manuais escolares, será tudo disponibilizado no tablet. E, quando acabar o nono ano, em princípio, tanto vão ter de pagar uma importância remanescente, se calhar muito pouca, e eu aqui posso já adiantar que os alunos que me consigam fazer, e que eu espero que sejam os 43, porque aí poderiam dizer que o projeto tenha sido um sucesso, agarrarem 43 alunos no sétimo ano de escolaridade, e daqui a três anos, quando concluíssem o nono ano de escolaridade, eu assinar 43 diplomas. E, então, poderíamos dizer que isto tinha sido um autêntico projeto. E vai ser, não vai, meninos? Então, não vai, claro. Porque se alguém chumbar, perde o tablet. Se alguém ficar retido, é retirado do tablet, como é óbvio, porque depois, no outro ano de escolaridade... Olha, deixe-me de falar lá para casa, 770, 300, 600, balbado. Não sei, pode ter de desapeguência também, não é? Se calhar há outras coisas para pagar. Eu tenho mil euros garantidos, tenho mil euros garantidos, tenho 12 mil e 500, não é? 12 mil e 500 de jackpot, e é lá para casa, e é muito bom, e é pelo telefono. Está de ontem, foi o custódio do Benfica que ficou com a coisa. Bom, agora vamos falar aqui com esta malta mais nova, Francisco, com olhos bonitos. Conta-me lá, Francisco. Tu tens que usar o microfone, homem. O tablet não faz tudo. Tens que falar aí. Então conta-me lá. Estás a gostar disto? Sim. Quando te disseram que não ias ter livros, não ficaste muito confuso? Um bocadinho. Um bocadinho, não é? E depois chegaste lá à casa e disseste à mãe, o que é que a mãe disse? Gostou. Estás tudo no aluguel lá na escola? Sim. Claro, naturalmente. Olha, e também não tens cadernos ou só não tens livros? Só não tenho livros. Só não tens livros. Cadernos há, porque se uma pessoa também não tem cadernos, também parece um bocadinho, não é? Sim. Ora, passa bem à tua mãe, passa-me à tua mãe. Olá, Teresa. Não fica gostada. Quer só saber se você acha esta ideia boa ou não? Acho que sim. Mas ponha um bocadinho mais. Eu acho que sim. Porquê? Porque não pagas ter nos livros, que é uma boa ideia. Não se paga livros. Há a questão também do peso das mochilas, por exemplo. O peso, não é? Há uma geração que vive toda assim, uma ou duas que vive assim, que é a geração dos que andavam com as mochilas assim penduradas, não é? É também um dos... uma mais-valia também é não... as crianças vão terem que... E não tem medo que eu perca o aparelho? Não acho que eles têm que ser responsáveis. É? Sim. Então tá bem. Então um aplauso aqui para esta família simpática, agora boa família do André. André, conta-me. Como é que é? Qual é a tua opinião? Achas que vais aprender melhor ou pior? Acho que vou aprender melhor, certamente. Então porquê? Conta-me lá. Nós, com os livros, é um bocadinho mais... Tu não ponhas esse ar de nojo a falar de livros. Os livros são uma coisa muito bonita. Eu compreendo para levar para a escola, se calhar é mais giro, hã? Também acho. Mas o tablet, enquanto nós, com os livros, tínhamos que estar sempre, vai um livro e vai outro, para mais peso também. Olha André, eu tenho uma pergunta um bocadinho difícil para te fazer. Pois tu pareces com um rapaz que me vais dizer a verdade. Tu só usas o tablet para estudar ou andas a fazer outras coisas no tablet, nos jogos e não sei o quê. A verdade, André! A verdade! Às vezes, quando já acabamos as coisas, nos livros, vou jogar um bocadinho, ou então vou à internet. Um aplauso para esta sinceridade! Mãe, mãe do André, o que é que acha? Não tenha medo do objeto, exatamente. Vá lá. Maria de Jesus, diga. Eu acho que sim, que... Não acha que isto os distrai um bocadito? Eles têm que ter responsabilidade também, não é? Acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Portanto, confia que, pedagogicamente, isto é mais eficaz, que os interessa mais, que os motiva mais, que é um bocadinho... Até agora, sim. Estão muito motivados. Também, isto começou a escola não é ao mesmo, não é? Pois, pois. Estão todos muito entusiasmados. Eu imagino, eu imagino, eu imagino o Chico lá na escola, todos a passearem o seu tablet. Quando estamos lá agora, um aplauso para esta família também, agora é a Rita! Rita! E aí está? És tu? És tu? Ai, não, peço desculpa. É, Mariana, 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 agarra-me aí uma... Vai lá, Mariana, então conta-me. Gostas? Gosto. Está bem, pronto. Mas, adaptaste-te bem? Já tinhas um tablet lá? De outubro, porque o meu mano já tinha, desde outubro... Desculpa, mas vocês têm um sotaque tão giro. Desde outubro de 2012, que ele compra um... Ah, porque já havia o objeto lá em casa? Sim, é mais pequeno que este. O teu mano tem o mais pequenino? Sim. Modernaço! Aham? Então, te parece bem? Conhece-me, por causa que, com os livros, estávamos sempre a trocar disciplinas e, quando não comprávamos o cacifo, tínhamos de andar com o peso na mala, pois os ombros doímos quando chegávamos a casa. Claro. Olha, e nunca te esqueces de carregar? Não, porque... De gravar as coisas? Não, porque ele avisa, quando está aqui uma bolinha, é porque ele tem a bateria carregada. Quando não está, é porque precisa de carga. E os pais lá em casa, meu pai, o que é que o pai disse? Disse que não tem nisso, estão sequisitas! Finalmente! Agora já não preciso gastar 400€ nos livros! Ah, grande pai! Pai Fernando! Pai Fernando! Ela é boa aluna? Passa aí, meu pai. Passa para o microfone. Pai Fernando, ela é boa aluna? Sim. Ela acha que vai ficar com o tablete no final? Vai fazer com o trinzinho? Penso que sim, penso que sim. Ela já tem, faz 12 anos, tem uma responsabilidade nisso. Penso que não vai agora, pronto, não vai passar o ano e depois volta o livros outra vez. Quer dizer, é os 400€ que andamos aqui a gastar tempo. Mas esses são os 400€ que eu sei que é muito para as famílias que é. Então se há mais filhos é um problema. Tem mais filhos por lá? Tenho mais um filho e ele tem o curso de gestão de informática e equipamentos. Mas pronto, agora está até o décimo segundo e está em casa à espera de arranjar alguma coisa. Ah, compreendo. Portanto, mas tem só a ver com isso? Ou acha que de facto, se calhar, no mundo em que a tecnologia domina tudo, não é? Tudo se faz agora. Tudo é os mails. Tudo é... Tudo se faz... É importante que estas gerações já façam a sua escolaridade dentro deste... Sim. Eu acho que é importante. É importante para já. A nível de andar carregado com mochilas, isso era um absurdo. E depois nós, portanto, eu estou ali em Vila Urubá, que é 10 que é homens de Cuba, a minha iuda tinha que apanhar o autocarro, da casa, pronto, ainda é uns 100 metros, calhar, da minha casa do autocarro. Chegava a casa de riada carregada de mochila, não é? E assim é que o tabuleiro, pronto, tem responsabilidade, não é? Tem responsabilidade, não é? Agora vê lá, tu vê lá. Agora sim, vou. Ah, como é que ela se chama? Aplauso para a família do Fernando. Ah, Rita. Rita gozada. Tu és mais crescida, Rita, mas deve ser da mesma idade. Há uns sempre que são mais crescidos. Então conta-me, Rita. Gostas disto? Gosto. Hã? O que é que gostas mais? Qual é a disciplina mais gira de estudar no tablet? É a matemática da professora Rosário? Já te estás a fazer a nota. É? Não, não. Ah, para mim são todas. Eu gosto sempre de todas as disciplinas. És boa aluna? Tu tens cara de ser boa aluna. Mais ou menos. Ah, não. Não é? É. É, são todos. Nesta idade são todos. Lá mais para a frente é começar a confusão. Portanto, tu gostas e diz-me uma coisa. Fazes os trabalhos de casa também aqui? Não. Faço no caderno, mas... No caderno? Sim. E quando as pessoas pedem, também vimos os manuais no tablet. Olha, e vocês estão sempre a comunicar uns com os outros? É? Podem comunicar uns com os outros? Você é gira. Hã? Está tudo no Facebook a dizer, já fizeste não sei o quê. Também no Facebook fazes outras coisas, não é? Pronto. Qual é que é para outro dia essa conversa? Deixa-me falar até aí com a tua mãe. Olá, Fátima. Olá, Júlia. Então a sua opinião, alinhou logo nisto? Achou bem? Com umas certas dúvidas. Ah, conto-me as suas dúvidas. Lá em casa está toda a gente a preto. Isto é assim tão fácil? Diga lá. As dúvidas são... Portanto, nós estamos numa época em que é tudo... Tudo com estas coisas. Tudo com estas coisas. Sim. E, entretanto, os livros vão ficando para trás. E eu preocupo-me muito estes miúdos... Portanto, são os miúdos do amanhã, não é? Eles já vivem na tecnologia. Mas será que, portanto, só depois, se calhar, de uns meses é que terei, se calhar, a oportunidade de ver se este projeto é um projeto bom, não é? Agora... A verdade é que não podemos fazer nada. Eles já lá estão, não é? Precisamente. Eles mexem nestes brinquedos como se nunca tivessem feito outra coisa, não é? Portanto, preocupa-se que eles deixem de gostar do objeto em si, do livro. Sim. Que deixem de considerar o livro, não é? Sim. Mas a curiosidade... Os livros não vão ser uma coisa arqueológica, não é? É óbvio, porque há certas determinadas disciplinas, nomeadamente o português, eles têm obras e têm... Tem que ler em livro. Em livro. Muito bem. Portanto, essa é a sua dúvida ou tem mais? Porque eu já estava a dizer aqui uma coisa. Diga, diga, diga. Às vezes pode-se estar a tentar passar a mensagem que o objetivo deste projeto é trocar o manual escolar em papel pelo manual escolar digital. Não é isso. É um recurso que os professores e estes alunos vão ter no seu processo de ensino-aprendizagem, porque tendo a possibilidade de recorrer ao multimédia para quase todas as disciplinas e depois, portanto, o outro dos parceiros é a Porto Editora, que utilizou a escola virtual gratuitamente para os professores e para os alunos e fez a transformação dos livros para o tal formato Blue... Blue Fire. Blue Fire. Ah, Sr. Germano! Sr. Diretor, já está um bocadinho... Não, já estava aos 56 anos e uma pessoa já não acompanha este ritmo das novas tecnologias e destes nomes, né? Não, os destas novas tecnologias são a tradução dos outros. É para deixar também essa mensagem de que realmente a coisa não é substituir uma coisa por outra, a coisa não é tão simples. É um caminho para, não é? É outro caminho, é outra estratégia, porque nós sempre consideramos que a utilização das novas tecnologias é mais uma ferramenta que os professores possuem para poderem obter melhores resultados com os seus alunos. Rodrigo, já falo contigo. Rodrigo, eu não falo. Vem o homem de Cuba para isto. 760, 367. Alvo. E o amor aos garantidos. 1.500 jackpot. Ora, aqui está. Olha, então estamos hoje aqui a falar de uma escola que começa a ser nova. Isto é uma... Estes meninos que estão aqui, estes pais, no fundo permitem uma expressão, são cobaias, não é? Portanto, se isto correr bem, um dia, desde que Deus queira, será bom sinal, todas as escolas do país se calhar estarão neste... E é para aqui que se calhar devia o nosso dinheiro, não é? Não é para outras coisas. Portanto, 760, 367. Rodrigo, a tua opinião. Dá-me lá a tua opinião. Está a correr bem? Está a correr bem ou não? Estás a gostar disto? Estou. Já tinhas um tablet lá em casa ou ainda não? Não, é o primeiro. Isto é muito giro. É um novo, anda tudo muito pressa de um lado para o outro, não é? Estás a gostar? Já estás completamente a dominar ou não? Estou. Estás? Então, e conta-me lá, qual das disciplinas é que gostas mais no tablet? Ciências, vá. Ciências, vá, que é pronta para ser mãe. Está bem. E a tua mãe? A tua mãe, o que é que achou disto? Quando tu chegaste lá a casa... Olá, Fernanda. Olá. Eu confesso que no princípio fiquei um bocadinho reticente. Então? Porque eu gosto muito dos livros. O cheiro, o folhear... A sensação do novo, no início do ano escolar, não é? Mas agora já... Olha, e alguns... Bem, com certeza também pensaram nisto, não é? Que isto é uma economia em papel, recursos florestais e tudo mais. Portanto, estamos a contribuir para um mundo melhor em que se abate menos árvores. Isto para a gente mais nova tem importância, não tem ou não? Hã? Tem. Olha que entusiasmo. Mas olha, portanto, lá em que tem mais filhos? Não, sou frio. Não é? Porque isto das famílias com muitos filhos, os manuais escolares são tremendos. Portanto, esta... Quantas escolas estão a funcionar com este... São só duas escolas, não é? Não, duas turmas da nossa escola. Portanto... Sétimo meio e o sétimo B. E, portanto, isto... O que é que está previsto? Quando acabar então o nono ano, avalia-se é isso? Não, vai havendo uma avaliação contínua porque uma das coisas que eu considero interessantes neste projeto foi ter-se tão bem feito uma parceria com a Universidade Católica. E a Universidade Católica vai seguir, portanto, o evoluir deste projeto e vai fazer uma avaliação... ... académica ou mesmo... Ah... Para, para tudo. Está toda a gente a olhar para vocês! Isto é uma responsabilidade! Olha, isto é uma pergunta muito estupida que eu vou fazer, Cetora. Isto... As meninas são mais rápidas que os meninos meninos? Os meninos são mais rápidos que as meninas? O que é? Não... Tu podes fazer isto, tu podes fazer aquilo. Agora o André vai fazer isto porque precisa disto e isto é dar-nos este recurso. Não precisamos de 20 fichas. Porquê? Porque nós podemos ter tudo aqui. Personaliza muito mais. É bom para todos. A diferenciação é diferente. Para os alunos, para os professores. Para os professores do ponto de vista até da organização curricular e tudo deve ser fantástico. Ora, gostaria muito... No entanto, gostaria de referir aqui uma coisa, já que estão a falar em professoras. Este projeto acaba por ser um grande desafio para os professores do agrumento de escolas de Cuba, que estão a lecionar o sétimo ano de escolaridade. No entanto, todos eles, como foram envolvidos desde o início neste processo, está toda a gente motivada. Não são só os alunos que estão motivados com este projeto. São também os meus colegas lá da escola que estão muito motivados. Um aplauso para os professores. Fazem muita falta. O país sem professores é um país sem conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada. Meninos, está tudo a olhar para vocês. Vejam lá. Ora, os outros meninos todos, todos a pensar... Na minha escola não há um tablet para mim. Porquê? Vocês vejam lá. Não percam o tablet. Está tudo... Isto está garantido. Não está vocês todos com ar. Oh, que chata. Está bem. Ora, então um aplauso para eles. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.